Transcrição e Legendas Pedro Negri Se a gente foi obrigado a assistir a segunda temporada Também por nós mesmos Inclusive eu vou deixar os links dos vídeos de The Rain Aqui na descrição Pra vocês verem o tamanho do nosso ranço Se a gente foi obrigado por nós mesmos Baseado em absolutamente nada A assistir isso até agora, agora a gente vai até o fim Agora é até o último segundo Basicamente é isso Agora ele vai ter que suportar a gente ali Então se você também faz parte da resistência de The Rain Já comenta aqui Nos comentários desse vídeo Falando, eu sou a resistência Minha voz até faz Nossa, murrar apareceu aqui Eu sou a resistência É, entendi Comenta aí que eu quero saber Aproveita pra se inscrever no canal se você não for inscrito De deixar seu like nesse vídeo se você não tiver deixado Lembrando que essa semana, dia 17, sexta-feira Se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele foi lançado 17 de julho estreia Cursed Primeira temporada de uma série Que conta um pouquinho sobre a Dama do Lago A Lenda da Dama do Lago Que é mais um ponto de vista das crônicas arturianas E nós teremos maratoxinha aqui no canal Então 4 da manhã Os 5 primeiros vídeos dos 5 primeiros episódios Estarão disponíveis pra vocês aqui no canal E no final do dia teremos os demais vídeos dos outros episódios Exatamente No dia 31 de julho Estreia a segunda temporada de Umbrella Academy E a partir de terça-feira da próxima semana, dia 21 Teremos maratoxinha para relembrar a primeira temporada aqui no canal Que bom Então pra quem quer maratoxinha, gente Olha a quantidade que tá rolando Terça-feira, dia 21 Teremos a primeira live da maratoxinha Boa! Falando sobre os episódios 1 e 2 da primeira temporada Depois quinta, sábado, terça, quinta e sexta, dia 31 Estreia a segunda temporada de Umbrella E teremos maratoxinha aqui no canal, sim Com um vídeo por episódio também Na moral E mais coisa vem por aí Mais coisa vem por aí Porque a gente tá aprofundadíssimo no assunto Exato Lendo até os quadrinhos Exatamente Lembrando que dia 6 de agosto Estreia a terceira e última temporada de The Rain O terceiro ciclo de The Rain A gente tava tão feliz aqui Enfia o Rasmus de novo pela nossa gola Enfia o Rasmus na nossa gola E provavelmente teremos maratoxinha Eu tô só esperando algumas confirmações de conteúdo da Netflix A gente vai confirmando pra vocês Se vai ter maratoxinha ou não Ao longo da próxima semana aí aqui no canal Porque tudo depende da Netflix dessa vez Porque não vai dar tempo Se a gente receber no dia 6 Só como todo mundo Da gente fazer a maratoxinha pra The Rain Por conta da San Diego Comic Con Que rola na semana que vem E por conta da maratoxinha de Umbrella também Vai ficar muito em cima Então a gente precisa receber antes Isso quer dizer que San Diego Comic Con Vai ter coisas aqui no canal também Vai ter coisas especiais Inclusive já coloca aí na sua agenda Que vai ter uma live maneiríssima Na próxima quarta-feira Um dia antes da San Diego Comic Con Aqui no canal Uma live super especial Que a gente vai falar de Comic Cons Dos eventos online De tudo que tá acontecendo No mundo do entretenimento Por conta da quarentena Então já bota aí na sua agenda Próxima quarta-feira Dia 22 Às 22 horas Estaremos aqui conversando com vocês No nosso canal Numa live super especial Beleza? Beleza! Agora vamos assistir ao bendito trailer De The Rain Pra entender o nosso ranço Até onde vai Então a Netflix Quando a série da Hans Ela já coloca o N dela ali na frente Que ditinho Não, mas é pra tipo Ó É o negócio aqui ó É, tô entregada Tadã! Gosta aí Vamos ver né Bora lá Bora lá Quero ver se esse bagulho Vai fazer sentido Você já vive mesmo Ah Sempre o rádio Sempre o rádio Exato Simone Ele virou tipo o Akira Tu lembra do anime do Akira? Vamos salvar a vida Ah ele vai Eita Ele é o paciente zero Ele é o paciente zero Ele tá roubando? Não, ele tá passando Ele tá fazendo um exército Ele tá fazendo um exército De Rasmus Era tudo que a gente precisava O canso de mil pessoas agora Não é um herói gente Ele é louco Ele tá matando todo mundo Rasmus tem que morrer gente Esse é o meu objetivo de vida É Simone fada sensata Isso Simone Nossa É isso Você tem que parar ele E matar ele se precisar É impressionante Nossa, mas ganhou uma vibe futurística Boa essa temporada É isso que eu tenho pra falar Olha a cara de Rasmus Vocês viram a cara de Rasmus? Não, aí te revê Ah, caraca Olha a cara Cadê? Volta pra cara dele de ruim Olha o bicho ruim Ah, vamos lá Esse menino que abriu a porta do bunker Não me engana Rasmus não me engana Não, mas tem outra cara Vai, cara de vilão Aí Eita, esse Rasmus Vem aqui, ó Ara, bolas Dá não, hein O pior é que ele me lembra muito Quando eu era adolescente Cara de vilão Panda vilão Próximo Tem mais Tem ceninha extra No final do trailer? É N da Netflix E Aguada E 6 de agosto Cadê a data, Netflix? Não tem data? Ah, tá Ah, tá 6 de agosto Tipo, como que não comunica? Como é que as pessoas vão assistir? Eu já tava, tipo, confuso aqui na Netflix Mas, cara, é isso, né? É um trailer que mostra basicamente o que a gente já sabia O Rasmus é um inferno de pessoa Ele realmente acredita que ele é The Chosen One E, gente, não é Ele tá errado no rolê Não, ele é o The Chosen One Mas o The Chosen One do mal Do mal, exato Agora, a minha dúvida é Será que Simone Porque Simone já entendeu Simone já entendeu finalmente Que ela precisa parar o Rasmus Porque não estamos podendo mais lidar com o Rasmus a partir de agora Porque é a última temporada mesmo Porque se tivesse mais duas Ela ia continuar no mesmo papo Ah, molengando Mas ela tem que parar o Rasmus Sim Será que ela vai parar o Rasmus Matando o Rasmus Ou o Rasmus tem salvação? Porque eu não quero o Rasmus com salvação, não Ah, tu quer matar o Rasmus? Você pode morrer mesmo Não? Nossa, Tris Que mal você Ah Eu tô cansada dessas pessoas As pessoas têm segunda chance Mas o Rasmus já teve algumas chances pandamente Mas a segunda chance é figurativa Entendeu? Não A segunda chance é algo que vem mais de duas vezes Entendi A segunda chance acontece 50 vezes Segunda chance Com o Rasmus Gente, assim O Rasmus Ele cansa um pouquinho desde a primeira temporada Porque ele é um personagem Ele é um protagonista muito impulsivo Isso Protagonistas impulsivos Arianos Que não pensam antes de agir Cansam um pouco a gente Olha a Cris fazendo briga com quem não deve Mas é isso, gente Ele não pensa antes de agir Primeiro ele explode Em fumaças endemoniadas Pra depois ele pensar no que fez Mas não briga com os arianos Fala outra coisa É, não é ariano então É só o Rasmus Mas assim É cansativo um pouco esse protagonista Sabe? E a Simone Ela é uma pessoa centrada Ela formou um exército Ela é uma líder Ela tem pessoas atrás dela Ela é a parte diplomática Ela tem uma dupla sessaneja Runa Mendes Não cisne com isso A gente tem aí uma longa maratona De The Rain pra fazer E pra cada episódio Eu vou falar de Simone e Simaria Não vai Eu vou até gravar as músicas Eu quero muito saber de vocês Assim, o que vocês acham, sabe? Vocês acham que Rasmus tem que morrer Que nem eu? Pelo amor de Deus Porque assim Eu sou Team Vida Vamos lá A Cris é Team Morte Eu sou Team Morte Porque o que é Team Morte É ótimo O que acontece Nesse universo de The Rain A gente sabe que é uma chuva radioativa Que tem, enfim Esse problema, né? De um laboratório Que tava tentando desenvolver uma coisa boa Desenvolver uma coisa do mal Sem querer, como sempre E aí agora tem essa parte De que eles estão formando um exército Pra salvar pessoas Mas a gente sabe que não é esse o objetivo Exato O objetivo de nenhuma organização bizarra No meio de uma distopia É fazer o bem É sempre fazer o mal É sempre dominar o mundo Dominar o mundo de uma forma De uma forma, é E o Rasmus acredita que ele é Tipo, a cura Ele é a lenda Que a gente precisa amar Ele é a lenda Não é Diz pro Rasmus que não é Ó, uma parada que eu queria falar É que a gente tem que ter noção O trailer tá legal Tá muito bom O trailer tá prometendo Uma temporada boa É, eu também acho Mas é trailer É trailer Podem ser tipo Só as cenas legais Pra essa série É, pode ser todas as cenas legais E uma enrolação enorme De um episódio pro outro É, é porque pra cada vez Que o Rasmus fala Eu sou a salvação Tem três episódios Lenga-lenga Pra cada vez que a Simone fala Preciso parar o Rasmus Tem dez quilômetros de caminhada Entre a floresta e o laboratório É, vai ser incrível Se todas essas cenas Foram do primeiro episódio Aí me impressiona Aí é bom, aí é bom Mas aí eu não sei também A quantidade de episódio Lenga-lenga que vai ter, né Não, então Se todas essas cenas Foram do primeiro É A história é mega inédita Lembrando, assim Eu acho pra galera Que não é tão apegada A The Rain Assim, eu sei que tem uma galera Que odeia The Rain Eu sei que tem uma galera Que tá tipo É, The Rain Vou ver, né Tá aí, tô aqui Tudo bem Então E tem uma galera Que ama The Rain The Rain é uma série Dinamarquesa da Netflix É a primeira série Dinamarquesa do catálogo Ela veio numa sequência De Dark Então quando a Alemanha Entregou Dark pra Netflix Pouco tempo depois A Dinamarca entregou The Rain Esses atores São todos locais Da Dinamarca Eles realmente São personagens E personalidades De lá Da mesma forma Que a Netflix Realavancou Os atores De La Casa de Papel E deu visibilidade Pros conteúdos espanhóis E deu visibilidade Pros conteúdos alemães Com Dark E outras séries Que vieram depois The Rain É quase que A porta de entrada Da Dinamarca Também nessa popularidade A gente não pode esquecer Que tem toda uma cultura Envolvida ali Que a gente não conhece Que a gente também Não tem o direito De meter o dedo E reclamar Porque é cultural Uma série extremamente Personalizada Daquele país E a gente também Não pode esquecer Que a Netflix Ela abriu essa porta Pra vários países Mostrarem as suas distopias E nós participamos disso Nós entregamos 3% Da mesma forma Que a Alemanha Entregou Dark Da mesma forma Que a Dinamarca Entregou The Rain E essas são séries Muito populares No mundo inteiro Distopias vendem Então é muito legal Que a Netflix Abra essas portas Pra vários países Pra várias pessoas Para vários atores Que não teriam O impulsionamento De carreira internacional Se não fosse pelo streaming Então mal ou bem A gente fica muito feliz De ter esse monte De distopia sendo lançada É um tema que a gente gosta A gente fala Que tá com o fim do mundo Um vírus mortal A gente já tá com a pipoca ali Querendo saber como acabou O que a gente faz Pra aplicar na vida real A gente já tá fazendo Estudo de caso Então The Rain é muito bom Assim nesse sentido É legal ter ranço De personagem principal também Faz com que a história Deve ter uma graça nova Na nossa vida Então comenta aí Se você vai assistir The Rain No dia 6 de agosto Que a gente quer saber Também pra saber Se rola fazer maratoxinha Com vocês Ou se a gente vai estar Aqui sozinho mesmo Nós e o Rasmus Falando de The Rain Comenta aí Que a gente quer saber A opinião de vocês Um beijo Obrigada a todo mundo Que assistiu até aqui E até a próxima Tchau Tchau